Fala pessoas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou, bom como eu tive um alguns pedidos inusitados aí no canal de trazer mais vídeos sobre o PES, inclusive se a galera quiser, tiver interesse aí, eu tô utilizando aqui ó, só pra mostrar a vocês, esse meu BMPES, cara meu BMPES já tá com uns 300 GB quase aqui, só de, fora o BMPES, é um monte de mod, cara, minha pasta live cpk tá lotada, minha pasta contente tá lotada, tenho aqui também uma contente menos que eu fiz aqui pra um servidor de narrações, que é um vídeo que eu tô querendo fazer, mas vai me dar um pouquinho de trabalho, porque eu quero mostrar como que fica realmente o servidor de narrações, que deixa um idioma pra qual a gente consegue colocar um idioma pra cada campeonato, por exemplo, o italiano, pro italiano, pra série A, o espanhol pra La Liga, a Bundesliga a gente consegue colocar em alemão, o vídeo futuro que eu tô querendo trazer, isso aí faz parte, mas o foco aqui hoje vai ser o pacote de músicas, tá, pra quem tá enjoado das músicas aí do pé do PES, tem a possibilidade de trocar, tá, é o seguinte, todo o conteúdo que eu uso, praticamente todos estão aqui no EvoWeb, tá, aconselho vocês a estarem fazendo uma peneirada aí, tem muita coisa aí pra, é perdido por aqui, é confuso o sistema de busca deles, então tem que fuçar mesmo, sabe, e hoje eu vou tá trazendo aqui um, uma lista de músicas pra melhorar o PES aí, eu por exemplo, eu gosto de rock, tá, eu gosto de metal mesmo, eu gosto de som pesado, e eu vou utilizar esse soundtrack aqui, beleza, mas aqui a gente tem as outras opções, tem um cara aqui que tem muito conteúdo bacana aqui, que é o Predator, tá, tem um menu aqui dele aqui com várias coisas, aqui tem um menu de soundtrack dele aqui, ó, tá vendo, tem esse menuzinho aqui, tem essas quatro soundtracks aqui que vocês podem pegar, eu não vou pegar dele, eu vou pegar de metal aqui, como eu tô explicando pra vocês, aqui tá as músicas que vão estar, tá, nessa playlist, só música top, caralho, nossa, eu gosto muito dessa playlist aqui, enfim, vamos usar ela, ela tá no Mediafire, tá, vocês podem tá baixando aí, aqui, aqui ó, são 400 megas, bacana, galera, seguinte, tudo que for, o ideal do, 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 do patch aqui, é você estar sempre organizando, mesmo com o BMPs, tá, sempre utiliza essa pasta Contente, e a LiveCPK, tá, sempre vamos ter que utilizar essas pastas, a gente pode personalizar, criar uma pasta aqui, é, igual antigamente eu usava aqui a, 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 a Top, Topazeira, eu colocava o Topazeira, eu resolvi mudar, porque não faz sentido sendo que os conteúdos são todos direcionados para essas pastas vai ser sempre modificado dentro delas então aconselho a vocês fazerem isso porque senão a gente tem que alterar as vezes os arquivos os servidores aqui dentro de lua então vai virar uma baderna danada anyway, de volta ao tutorial fica aí a dica a gente vai utilizar aqui essa pastinha aqui então está aqui Pass Metal Soundtrack nós vamos utilizar ela hoje dica simples é só olhar como vai ser a instalação vocês vão descompactar vai colocar a pasta dentro de LiveCPK igual eu fiz aqui está vendo aqui LiveCPK e Futebol o meu endereço está diferente eu uso Linux mas o processo é o mesmo para quem for utilizar então a gente vai colocar essa pasta dentro de LiveCPK e a gente vai ter que ir no Cider.in e nós vamos adicionar essa linha aqui lá geralmente o pessoal eles aconselham a não copiar e colar sempre a gente escrever digitar dentro do Sound.in eu não vou fazer isso aqui agora não porque ele não esticar muito não então primeiro passo galera sempre faça um backup do .in se der algum problema é só restaurar está resolvido o problema aqui ó eu tenho o do BMPass eu tenho um funcional que é o meu que funciona olha o tamanzinho do meu para vocês verem olha totalmente personalizado não está bagunçado porque eu aprendi a organizar aqui está vendo então eu boto uma linha boto ponto e vírgula fica bonitinho e a gente vai separando da maneira que a gente quer feito o backup abram o Cider.in vocês podem vir aqui essa primeira linha pode colocar no topo aqui para ficar mais fácil para vocês colocou lembrem que tem que estar sempre separado por aspas suponhamos aqui eu não quero mais utilizar isso aqui eu instalei mas não quero mais utilizar mas não quero apagar coloca um ponto e vírgula no início aqui está vendo ele vai desabilitar a linha aqui não é isso que eu quero fazer vamos dar um save aqui já coloquei vou dar um play no jogo aqui aqui está o patch do BM Pesco a última atualização que cruazinha não tem nada demais de extra instalado aqui não se não me engano a atualização que eu estou aqui é a 9.04 bi já vai iniciar aqui com as músicas tocando está aqui eu vou abaixar porque senão provavelmente eu vou tomar um strike desse vídeo aqui se tomar um strike eu vou cortar a parte das músicas e posto no vídeo separado e a gente vê o que faz só para todo mundo poder ver olha aí já está tocando Crazy Train tá vendo bacana se vocês podem conferir por aqui pode vir aqui no configurações opções trilha sonora olha aí está tudo aqui já parou de trocar deixa eu ver qual que reproduz é essa aqui olha olha cara tem só sonzeira bicho olha aí tem uma desabilitada está vendo vocês podem habilitar também não sei porque está desabilitada pode ser que a pessoa não goste então é só vim aqui certinho bom galera é isso aí petzinho já instalado tá só meter bronca e se divertir com músicas novas no jogo bacana como eu informei deixa eu baixar aqui que está me incomodando como eu informei se tiver interesse que eu traga mais pets para vocês explicando como é que instala posso fazer sem problema não vai me custar nada é só comentar aí embaixo beleza abraço para todo mundo fique com Deus valeu até a próxima tchau tchau tchau